Outubro é o mês de aniversário do Flucti Placti Zoom, mas quem ganha o presente é você! Festa Kids de segunda a quinta-feira somente R$ 2.990,00 à vista! É isso aí! Aproveite essa super promoção e faça dessa grande festa a sua festa! São diversas atrações para todas as idades com muita diversão e alegria garantidas! Bufê Flucti Placti Zoom, onde a sua festa acontece! Rua S3, Setor Bela Vista, 3916760. Claro!